Olá, boa quinta-feira a todos. A gente aqui da EBC, empresa Brasil de Comunicação, vai trazer hoje pra você todos os detalhes do retorno do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Depois de mais de 10 dias viajando, ele passou por cinco países e trouxe na bagagem diversos acordos internacionais e de investimentos para o país. O Senado Federal aprovou ontem um projeto que prevê penas mais rígidas para torcedores que se envolverem em atos de violência também fora dos estádios. Essa proposta segue agora para a sanção presidencial. A gente continua acompanhando, claro, a situação do vazamento do óleo nas praias do Nordeste. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que a expectativa é que esta semana as investigações sejam concluídas e haja o anúncio do navio ou navios responsáveis por essa tragédia. E em São Paulo, a Polícia Federal amanheceu nas ruas numa operação de combate ao contrabando de imigrantes e lavagem de dinheiro. Essa já é considerada uma das maiores operações internacionais sobre o assunto. Essas e outras informações e notícias ao longo da nossa programação, a gente tem a Rádio Nacional, a TV Brasil, a Agência Brasil e aqui o ABC na Rede e esperamos a sua companhia. Um bom dia.